Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Hoje eu estou trazendo airdrop muito bom, pessoal. Airdrop que paga realmente. É um airdrop da Hydro, pessoal. Uma criptomoeda que já está listada na CoinMarketCap, entendeu? Está na posição 343. Atualmente ela está custando 7 satoshi, né? Mas tem um projeto muito bom. Já está listada em vários exchanges, ó. Como a Mercatox, a Coinex, entendeu? Bittrex, uma exchange muito conhecida aí. Então é uma moeda com um projeto muito promissor aí, galera. Depois vocês dão uma pesquisada aí. Mas já está listada na CoinMarketCap. Como é que você vai participar desse airdrop? Muito fácil, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição aí para você se inscrever no airdrop. Basicamente esse airdrop, galera, a única porém que ele tem, que você tem que... ele é junto com uma exchange chamada Liquid. Liquid, que ela vai ser listada nessa exchange. Então você vai receber as suas ídolos nessa exchange aqui. A única dificuldade desse airdrop aqui é que você vai ter que fazer o KYC, entendeu? Mas o KYC é bem simples. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar o link na descrição. Você vai se inscrever aqui, é eternal, né? Vai colocar seu nome, seu e-mail, né? País, marcar isso aqui, entrar e vai receber o e-mail para validar, para você validar para entrar no site do airdrop. Vou fazer as tarefas lá de compartilhamento nas redes sociais. Esses aqui que eu já fiz, ó. Vai entrar nesses aqui, vai ver uma mensagem aqui em cima para você, quando receber o e-mail lá, e validar no seu e-mail, na sua caixa de e-mail. Aí vão vir essas tarefas aqui, pessoal. Para você fazer o KYC na Liquid, como é que é o KYC lá, galera? Vou explicar aqui. Eu já fiz, ó. Você vai se inscrever no link. Você tem que se inscrever no link que eu vou deixar aí, galera. Se inscrever fora do link, quem quiser se inscrever fora do link e cortar a referência, vai ficar fora dairdrop, entendeu? Isso está até escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está até escrito aqui, ó. Para os participantes desse context, né? Receber as recompensas, você tem que completar o KYC para se qualificar no registro aqui, ó. Nesse link aqui, ó. Se não, dá ruim, entendeu, galera? Então, você vai se inscrever aqui, né? Nesse exchange, vai vir em signup, né? Vai se inscrever. Signup não, vai vir no... Deixa eu traduzir aqui. Sempre me enrola com isso aqui. Vai vir inscrever-se, né? Vai se inscrever aí que você vai receber um e-mail para validar lá a sua conta. Demora um pouquinho, às vezes, a chegar, tá? Aí você vai cair na... Para fazer o... O KYC, né, galera? Você vai entrar lá no seu perfil, ó. Você vai vir aqui em meu perfil. Né? Já estou no meu perfil. Você vai vir no seu perfil, vai procurar segurança. Demora um pouquinho a carregar. A internet também não está muito boa. Aliás, você vai vir... Eu fiz o 2FA também. Ele vai pedir para você fazer o 2FA também, pessoal. Acho que não é necessário, mas eu acabei fazendo logo, galera. Vou botar mais segurança no... Na Exchange aqui. Aí você vir em perfil, né? E vai ter a opção de fazer o KYC. É que eu já fiz, galera. Vai aparecer aqui no meio da tela, para você botar a identidade, né? Vai aparecer aqui no meio da tela. É que eu já fiz. Aqui no meio da tela vai aparecer um botão para você procurar arquivo no seu computador, da sua identidade. Pessoal, procura botar a identidade bem nítida, entendeu? Se o seu celular não tira foto legal, procura um lugar bem iluminado, entendeu? Ou um celular de alguém melhor, entendeu? Tire uma câmera melhor. Tire uma foto bem nítida da identidade. Você também vai precisar da foto de uma selfie. Não precisa ser aquela selfie de segurar papel, só do seu rosto mesmo. E também uma foto do comprovante de residência, galera. Pode ser comprovante de bancário. Ah, apareceu escrito aqui as mensagens aqui, entendeu? Aí você faz e vai mandando. Para eles avaliarem. Dizem eles que avaliam em 24 horas, respondendo o seu e-mail. O meu está sob a verificação pendente. Então, pessoal, aí você volta lá nas tarefas. Aí você vai se inscrever, né? Fazer o KYC, vai ter um botãozinho aqui para você confirmar, botar o... Vai aparecer aqui uma caixa para você selecionar liquid. Aí já vai estar selecionada. Você seleciona. Escrever no grupo de Telegram. Se inscreve lá e vai pedir para botar o seu nome de usuário. LinkedIn. Você tem que ter um LinkedIn para participar de Serra Drop. Segue lá o LinkedIn deles. Um botão aqui. Depois você bota o seu nome lá do LinkedIn. Instagram. Seu primeira coisa. Segue ele lá no Instagram. E bota o seu nome de usuário do Instagram aqui. Mesma coisa Twitter. E mesma coisa Facebook. Entendeu? Pronto. Já resolveu as suas tarefas. Aí, galera. Só fazendo essas tarefas aqui, vocês já estão concorrendo as 5 mil Hydras. Para concorrer aqui a esses super concursos aqui, galera. Isso aqui é meio sorte. Random. Você pode dar uma sorte aqui de ser sorteado e ganhar 10 mil tokens. E ser distribuído aqui pela galera que vai ser sorteado aqui. Entendeu? Agora vem a parte dos referidos, galera. Se você ficar entre o primeiro e o vigésimo quinto referido, você também vai concorrer até de 100 mil Hydros até 15 mil Hydros, galera. Na pior das hipóteses, você vai referindo. Porque se você observar aqui, depois do KYC, o que mais ganha ponto aqui é o referido. Você ganha ponto. Então vai divulgando aí, galera. Nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. Entendeu? Você divulga e você participa desse concurso aqui, né? Da divulgação, entendeu? Dos referidos. Para poder ganhar, além dos 5 mil, concorrer a 100 mil Hydros aqui, entendeu? Repartido. Mais Hydros para ganhar aí, galera. Entendeu? E isso aqui é sorte. Isso aqui é você dar sorte de ser sorteado aqui, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Trazendo esse airdrop aí. A Hydro junto com a Exchange Liquid. Liquize, né, galera. Não esquece de fazer o KYC, senão não ganha. As 5 mil Hydros. E é uma moeda que está custando pouco, mas tem um grande potencial de valorização. Então se você gostou do vídeo, pessoal, curte nosso vídeo aí, compartilha e se inscreve no nosso canal. Vou trazer outras oportunidades aí para a gente ganhar uma criptomoedas. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau. Tchau.